Com o pézinho no Ita, né? Com os japinhos e tudo lá. Galerinha, olha só. O negócio é o seguinte. Questãozinha do Ita bem bonita aqui, tá, cara? Não chega a ser uma questão fácil, não. É uma questão que o cara tem que ter uma boa base de física. Mas para o Ita, daria pra dizer que ela ainda é fácil. O cara diz que tem um pêndulo de massa N e comprimento L solto da horizontal. Ele quer saber qual deve ser a resistência à tração desse fio para que o fio, a resistência mínima, né, à tração desse fio, para que quando o corpo chegar até aqui, não arrebente o fio. Quando o corpo, se o corpo estivesse parado aqui, né, ele só precisaria estar com a força peso sendo resistida pela tração, não é isso? Porém, quando ele cai em velocidade, além da força peso, tem uma outra força. A força que atua em um corpo que faz uma circunferência, que descreve a circunferência. Força centrípeta. Nós sabemos que para calcular a força centrípeta é M, V ao quadrado. Ou seja, eu preciso saber a velocidade em que essa partícula chega aqui para acrescentar também, além do peso, a força? Isso. Na verdade, a força centrípeta seria a força resultante atuando no cara, né? Então a gente pode pensar assim, ó. Que forças estão atuando no cara ali na hora? Tem a tração que é pra cima e o peso que é pra baixo. E a força resultante atuando no cara na hora é a força centrípeta, certo? É a força resultante. E essa força resultante aponta para o centro. Força centrípeta. Que relação eu posso fazer aqui? Força centrípeta, que é a resultante, é o peso, é a tração, que é no sentido da resultante, né? Menos o peso. O peso é M vezes G. Concorda comigo? A tração eu quero descobrir, correto? E aí temos que calcular apenas a força. Força centrípeta, a massa é M, o raio é o próprio L, tudo bem pra vocês? Só falta achar A. E quando o corpo cai daqui pra cá, eu posso dizer que no início ele só tem energia potencial. E quando ele chegar ali ele vai ter só energia. MGH igual a M, V ao quadrado, corta, corta, dividindo, passando, multiplicando. A velocidade que ele vai ter é a raiz quadrada de 2GH. E esse H é o próprio L, 2GL. Já que eu achei a velocidade, raiz de 2GL, A ao quadrado vai eliminar, né? Corta L em cima, com L embaixo, fica 2MG. Já que a força centrípeta é 2MG e o peso é M vezes G, menos, passa pra lá. 2MG mais MG é igual a tração do fio. Então o fio tem que resistir pelo menos a 3MG pra não arrebentar. Beleza? Que era a letrinha C. Então a questãozinha do ITA aí, bonitinha, certo? Não é das mais difíceis, mas considerando que tem 3 minutos por questão, né? Tem que fazer a toque de caixa, essa de primeira, pra de repente sobrar um tempinho de sobra pras mais teníveis, né? Show de bola. Eu lembro, eu consegui estar com vocês, que eu fiz uma do ITA no meio do ano aí, que o guri me apareceu, de supetão lá, o senhor faz. Eu levei 40 e poucos minutos pra matar a questão. E é uma questão do enunciado bobo. Então, cheguei a comentar com vocês, plano inclinado, arremessa o corpo pra cima, o corpo vai até a parte de cima, para e volta, certo? O plano inclinado tem um ângulo teta e coeficiente de atrito mi. Determine a razão entre o tempo de subida e o tempo de descida. É, é tudo literal, tudo literal, certo? Então é uma questão que demorei 40 e poucos minutos pra resolver, e só resolvi mesmo porque também tive umas sacadas, um pouco de sorte, eu confesso. Essa aí, vale a pena depois dar uma estudada com mais calma, se tiver interesse. Obrigado pela atenção e até a próxima, galerinha!